O Via Justiça de hoje está de volta com o tema Reforma Política e o Papel do Judiciário. Participam do programa o juiz Sérgio Caldas Fernandes, da 1ª Vara da Fazenda Estadual de Minas Gerais, e o jornalista Paulo Lotti. Vamos abrir este bloco com a opinião de uma professora da Escola Superior Dom Helder Câmara, de Belo Horizonte, e mestranda em Ciência Política pelo FMG. A pergunta para ela foi a seguinte, a reforma proposta tornará o sistema político eleitoral brasileiro mais justo? A intenção da reforma política é justamente essa, promover ajustes na democracia brasileira. Na verdade, toda a ideia de uma reforma política parte do pressuposto de algumas inadequações que o regime democrático brasileiro apresenta. Então a intenção é justamente essa, modificar as instituições para que o processo eleitoral, especialmente nesse caso, ele possa se tornar mais expressivo, mais adequado e de uma certa forma mais justo. Gostaria que os senhores comentassem a fala da professora, começando pelo senhor Dr. Sérgio. O problema é, no sistema eleitoral que nós temos, o que a gente vai falar, qual que é a injustiça? Isso a gente tem de definir. Eu falo que o grande problema é a diferença ou a distância dos representantes e dos representados. A falta de, talvez, comprometimento ou de interesse da população na questão dos representados. Então, a reforma em si, eu não vejo nenhum item, na verdade, que vá, por si só, levar a uma maior democratização ou a uma maior justiça no processo democrático. Qual a opinião sua, Paulo Norte? Olha, eu estava lembrando aqui que o Dr. Sérgio Castro, nosso prefeito eterno, Dr. Sérgio Castro era um pensador, um filósofo, um cientista político de primeiríssima ordem e tal. E ele lembrava para nós, da prefeitura, que partidos políticos são uma experiência muito nova na sociedade. Muito nova. E que estava em fim e em processo rápido de extinção. A sociedade procuraria outras formas de representação política. Eu lembrava que, há aproximadamente 100 anos, não tinha partido político nenhum. As nações, as sociedades eram governadas por reis, imperadores, sultões, ditadores e por aí vai. Aí começaram a nascer os partidos políticos. Foram tomando dimensão, representatividade. Na década de meados do século, partido fascista, partido nazista, partido comunista, partido socialista. No Brasil, PSD, PTB, UDN. O sujeito nascia no UDN e morria no UDN. Não mudava de partido em nenhuma hipótese. A sociedade era dividida nesse partido. Aí foram perdendo força, perdendo força, perdendo força. Hoje os partidos não representam nada. Nada. Você não sabe qual é a ideologia de um partido, qual é a de outra. O sujeito sai de um partido, vai para o outro, para o outro, para o outro. Tem deputado, senador e vereador aí que já percorreram seis, sete, oito partidos. Ele não tem vinculação com nenhum. Então, eu acho que o doutor Célio tinha razão, como sempre em tudo, em que partidos políticos, a sociedade está procurando outras formas de manifestação. E nós estamos vendo aí. Associações de bairro têm muito mais representatividade junto ao morador do bairro do que ao partido político lá do bairro. As grandes empresas, as grandes corporações financeiras, as grandes empreiteiras têm um enorme poder político. Inclusive, na questão que nós discutimos aqui de financiamento de campanha, as empreiteiras, as empresas, os bancos escolhem os candidatos e elegem. E elegem. Então, acho que o doutor Célio tinha razão. Eu gostaria que o senhor comentasse a fala do jornalista Paulo Lotti. Não, eu acho interessante. Hoje, na democracia, na forma que está nessa complexidade, a democracia partidária é importante, eu acho que é importante. A representação através de partidos, dentro da complexidade, é uma situação importante. O que acontece é a participação popular, ela não está se consolidando através de seus representantes. Esse distanciamento, eu acho muito complicado. Do Canadá à Argentina, você tem, por exemplo, nas escolas, situação de educação ou matérias falando sobre o sistema eleitoral, sobre o sistema político, discussão maior a respeito disso. O que eu acho que está faltando muito aqui no Brasil é essa situação. A questão específica da reforma, no mundo inteiro, o que se está fazendo hoje, não é discutindo muito sobre o sistema político eleitoral, mas sim sobre o sistema de fiscalização. Nós já temos, por exemplo, aqui os instrumentos, só precisam ser desenvolvidos. Então, eu acho que a reforma, na verdade, é aquela história. A montanha vai acabar parindo um rato. Na verdade, vai acontecer uma situação dessa. Jornalista Paulo Lott, o fim das coligações nas eleições proporcionais. Qual é a visão do senhor sobre isso? É, sou absolutamente favorável. O partido que eu acabei de falar, que não estou acreditando muito nele, o partido tem que ter cara. Quando o partido se apresentar com os seus candidatos, a pessoa tem que saber que está votando naquele partido, naquele programa, naquela ideologia e naquele candidato. As coligações misturam o alho com o mugalho. Você vota num candidato, o seu voto está indo para outro, para outro partido, outro candidato, outro programa, outra ideologia. Surgindo até essa polêmica recente do voto na coligação, no voto no partido, que o judiciário está tendo que... O judiciário teve que meter a mão. Que meter a mão. É, verdade. Em razão da perplexidade, criou-se uma anomalia que o judiciário teve de participar. Por isso que estou falando que o judiciário está fazendo a reforma política. Na verdade, o judiciário está sendo chamado em razão de conflitos que estão acontecendo por falta de resolução nos meios adequados, por exemplo, no parlamento. Mas essa intervenção do judiciário, ela é correta? É, ele está tendo de responder. na medida que está sendo chamado. A questão das coligações também, agora, que seria esse braço, seriam as federações de partido, é uma situação complicada, né? Porque aquilo que eu falo, perde a identidade do partido. Mas ela existe, né? Então, aquela história, como é que o judiciário foi chamado a falar, o voto vai para quem? Ele teve que tomar uma decisão coerente. Você pode adiar se o voto foi para ser. Você nem sabe quem é. O Vê Justiça faz mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Vê Justiça faz mais um intervalo. 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 Tchau.